Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Espero que esteja sim. Bom, espero que esteja sim, não, gente, espero que esteja tudo hiper, mega bem, desculpa aí, pessoal. Bom, pessoal, vocês devem estar estranhando, porque eu estou chamando agora amados. É porque agora eu estou muito feliz, está chegando várias pessoas aqui no meu canal se inscrevendo e agora eu tenho crianças, mulheres, homens. Então, antes eu falava, olá, meninas, tudo bem? Então, agora vai ser ao contrário, eu vou chamar amados, porque estou se referindo a todos que estão aqui no meu canal. Então, o vídeo de hoje vai ser assim, eu vou estar sempre perguntando para vocês a minha princesa, porque todos os vídeos só mostram bem, gente. E hoje eu vou estar aqui mostrando para vocês a minha princesa e vou mostrar também para os ovos que as criançadas ganharam aqui na minha família. Então, está a minha filha, o meu filho, como a minha sobrinha. Então, se vocês querem assistir, vem comigo. Bom, pessoal, vou apresentar para vocês aqui, que se lá para cima, a minha princesa... Oi, gente! Gente, isso daqui é a minha princesa, ela está aqui nas 10 anos. Você deve estar falando, é farro dela e Liane, porque está as duas, ó, com a mesma vida. Porque tudo, gente, que eu visto, ela procura alguma roupa que seja parecida para vestir. Aí, quando eu fui hoje de manhã, em Páscoa, eu fui para a igreja e aí levei eles, né? O beijo é minha e ela. Quando eu vou sair, saí lá do quarto. Igual, com a sinalha e a mesma brusa. É assim, é batom, é tudo que eu uso na casa, a mesma coisa. Gente, desculpa aí se no fundo está saindo algum áudio aí, porque eu estou na casa da minha mãe e aí as pessoas estão aqui conversando. Mas desculpa aí. Então, o Benjamin não vai fazer isso nesse vídeo, não, porque ele está lhe dormindo. Então, mesmo assim, eu vou mostrar aqui para você. Bom, mãe, vai mostrando aí para você. O que deu o seu ovo falando? Ela vai me ajudar, gente, minha princesa. E aí, o meu Deus me deu o seu, mas quem foi a minha mãe, a gente ficou mais feliz. Mas não gastar. É que eu sou a mãe de mim, tô chegadinha. Não todo ano, a gente pode dar um ovo bom e boa qualidade para ela. Mas por conta que, quem eu sei, vem minha culpa. Vem os vídeos anteriores que eu comentei que eu estava doente. Eu gastei muito, foi muito dinheiro mesmo, que eu tinha feito tudo particular. E dor em crise, gente. Esse medo foi em crise e ainda estou passando de vida aí, então. Mas eu não deixo passar em branco. Então, eu comprei e dei para ela. E isso aqui, filha, para o pessoal. Isso aqui, gente, eu fiquei muito feliz. Eu entrei e fiz a colagem até no dia do meu pai. Eu não ia tentar postar o meu vídeo. Que eu falei que a mãe tinha ainda no salão, mas vai estar com a imagem, mas é possível no canal. Né, gente? E esse aqui, quem me deu foi minha amiga. Esse aqui foi meu pai, mas eu não ia falar. Sou a melhor amiga, né? É, minha melhor amiga de todas, gente. Olha. Eu gomei muito esse. Ah, e ela também tem o canal, viu, gente? É, e esse lá é para o seu labanho. Então, vamos lá, se inscreve. Bom, e esse daqui, gente, é o do bem. Ele não está aqui ainda. Está dormindo. Não está aqui ainda. Eu não falei, filha. Se ele corrigiu. Ele não está aqui no momento. Aqui é o do bem. Esse daqui foi eu que dei para ele. Como ele ainda não gostou de essas coisas, mas vamos ver lá um pouquinho na boca dele. Eu só comprei para não passar em branco. Então, gente, aqui. Esse daqui é o do meu sobrinho. Ele tem apenas 11 meses. Ele é do meu sobrinho, Caleb. Ele também não vai poder aparecer que ele está por aí, gente, dormindo também. Tira dele, filha. Esse aqui é o de Ben, que o pai deu, não é? Esse aqui é o de Benjamin, o pai dele que deu, o meu esposo. Olha aí, gente. Esse aqui tem que... E esse aqui, gente... Esse aqui é o da minha sobrinha Letícia. Filha, vê se ela está acordando para você trazer ela para mim. Traz a pórmula também. Que é da minha sobrinha Letícia. Quem não viu aí, vai lá ver no vídeo anterior. O vídeo veio até o chá dela. E eu mostrei, se eu não me engano, ela apareceu. Mas ela já apareceu em algum vídeo comigo. Então, aqui é o de Lele, Letícia. E esse daqui... Esse aqui é o da... Tem uma pessoa que está até me ajudando filmando. É a minha sobrinha, a Eliane. Não, esse aqui é o de Eliane. Segura, filha, para o pessoal conhecer a Lula. Galerinha, a minha prima Letícia, minha primeira pãe, estão as duas dormindo também. Estão dormindo também? Oi, gente. Felizmente, vocês não vão conhecer as crianças daqui, porque estão todos dormindo. Se der, vou passar ali para vocês verem. Esse aqui é de quem? É o de Lula. Desse? E esse daqui é da minha outra sobrinha também, Pâmela. Elas amaram. Ainda ganharam outros ontem. Na verdade, elas ganharam a semana toda, gente. Mas comeram. E que isso ela foi surpresa. Conta aí para eles. Será que você nem sabia que ia ganhar? É, gente. Eu não sabia que ia ganhar. Aí, minha mãe resolveu comprar. E eu não sabia de nada, gente. Aí, ela comprou. Feliz. Aí, eu ficava abrindo a geladeira, não via ovo. Falei, meu Deus, ela disse, não vou ganhar, não vou ganhar, não vou ganhar. Aí, eu perdi até a esperança de ficar procurando a minha geladeira, né? Só que aí, quando eu vou um dia, quando eu vou, tá aquele banheiro, eu falei, será que... Hoje pela manhã, não vou ganhar, não vou ganhar, não vou ganhar. Falei, será que se eu tudo é meu? Ele falou, calma que eu te conto depois. Você ficou feliz? Fiquei. Nem que seja pequenininho quando você ganha, você fica com ela. Eu fico feliz, gente. Porque, tipo, o ruim é você não ganhar, entendeu? Mas, tipo, não importa o tanto dinheiro que você tenha. Mas, e qual o verdadeiro sentido da paz? Porque os chocolates... É, o amor de Deus, é. Você é o amor de Deus. Porque, na verdade, gente, pra gente, o verdadeiro sentido da paz é o amor de Deus. O chocolate é pra gente saborear, né, mãe? É. Então, pessoal, assim foi o vídeo de hoje, foi pra mostrar o que as crianças da minha família ganhou e apresentar a minha princesa. Então, até o próximo vídeo e... Tchau! Um beijão pra vocês.